Tive que escolher entre meu marido e meus filhos, a difícil decisão da chinesa que fugiu para os Estados Unidos. Zhang Yui sofreu perseguições, vigilância e foi separar de sua família sem ter cometido crime algum. Sua história revela o lado sombrio da China sobre Xi Jinping, que acaba de garantir um terceiro mandato como líder do país. Zhang Yui passou anos fazendo campanhas para aumentar a conscientização sobre a prisão do marido. Zhang Yui lembra exatamente onde ela estava quando percebeu o poder avassalador do Estado chinês. Ela estava em um salão de beleza em Pequen, onde levou sua filha Grace para cortar o cabelo. De repente, dezenas de pessoas invadiram o local e disseram a mãe e a filha para irem com elas. A princípio, Zhang Yui não entendiam o que estava acontecendo ou quem eram as pessoas. Ela perguntou se eles poderiam terminar o corte de cabelo primeiro, mas eles não deixaram. Lá fora havia mais oficiais na rua. Outros estavam esperando por elas em seu prédio, diz ela. O apartamento da família foi revistada e Zhang Yui foi informada de que seu marido havia sido preso enquanto visitava sua irmã na província de Shandong. Algumas horas ao sul da capital. Era 2006 e o início do fim de sua vida em família. O marido de Zhang Yui, Gao Zhirang, era advogado. Ele já havia sido homenageado pelo governo comunista, mas depois começou a defender pessoas que as autoridades não queriam defender. Isso incluía seguidores do movimento espiritual proibido Falun Gong, cristãos chineses acusados de pregação não autorizada e pessoas que lutavam contra a apropriação de terras por autoridades locais. Após sua prisão, Gao Zhizang passou os próximos anos na cadeia acusado de iniciar a subversão ou em prisão domiciliar. Para a prisão domiciliar, os policiais construíram uma delegacia especial do bloco de apartamentos do casal para que pudessem monitorá-lo com mais facilidade 24 horas por dia. Ocasionalmente, eu abria as cortinas só para ver quantos carros de polícia havia lá embaixo, diz Zhang Yui. E meu marido gritava de volta, o que você está fazendo? Por que dar a eles a satisfação de olhar para eles? A situação tornou-se cada vez mais intolerável. As autoridades forçaram o casal a se mudar e então eles tiveram dificuldade em encontrar uma escola disposta a aceitar a Grécia. A situação acabou forçando Zhang Yui a fazer a terrível escolha de fugir da China com Grécia então com 16 anos e perto de seu filho de 5 anos, mas deixando o marido para trás. Eu me senti mal porque tive que escolher entre meu marido e meus filhos. Escolhi meus filhos, disse ela, incapaz de conter as lágrimas. Os três fugiram em 2009 com a ajuda de ativista de direitos humanos. Zhang Yui e seu marido já haviam combinado que deveriam tentar fugir, mas a partida foi tão apressada que eles partiram sem avisá-lo. Zhang Yui não quis revelar os detalhes de sua jornada para a liberdade porque isso poderia comprometer outras pessoas que precisam seguir o mesmo caminho. Mas a viagem incluiu um período passado do bagageiro de um ônibus. A família foi levada da China para a Tailândia quando estavam lá. Os Estados Unidos concordaram em dar exagir-lo. A vida nos Estados Unidos foi inicialmente difícil. Zhang Yui teve dificuldade e ainda tem com a língua diferente. Ela se preocupa constantemente com seus filhos. Compreensivelmente, foi muito difícil para eles fugirem sem o pai. Grace precisou de tratamento espiritual para o problema de saúde mental. Treze anos depois, as crianças finalmente aceitaram seu passado e construíram suas próprias vidas. na América. Grace, agora com 28 anos, acabou de se casar e perto de 19 foi aceito em uma universidade para estudar medicina. Ele está otimista e feliz todos os dias. Ele estuda e tem um emprego. Tem muito promissor. Disse a mãe orgulhosa. Ativistas em Los Angeles pede a libertação de Gao Xingang, de 5 anos depois de seu desaparecimento em agosto de 2022. Tortura, desaparecimento e suicídios. Desde que sua família fugiu para os Estados Unidos, Gao Xingang sofreu terriblemente dentro e fora da prisão onde disse ter sido torturada. Quando terminou sua sentença em 2014, sua saúde física e mental era precária. Seus dentes estavam literalmente caindo. No final de sua sentença, Gao Xingang foi novamente colocado em prisão domiciliar em sua cidade natal na província de Shanxi, no norte, apesar de supostamente ser um homem livre. É um exemplo do que um especialista americano de direito chinês chamou de libertação sem libertação. Xingang às vezes telefonava para o marido para saber como ele estava. Então, 5 anos atrás, ela falou com ele pela última vez. Não me lembro exatamente sobre o que conversamos porque parecia apenas mais uma ligação, mas é claro que perguntei como ele estava. Disse ela, seu humor estava bom. Ele disse que estava bem. Era assim que ele era sempre confiante e positivo. Quando ela ligou de volta, alguns dias depois, não houve respostas. Ela não ouviu falar de seu marido desde então e não sabe se ele está vivo ou morto. Mas era teme o pior. Tenho a sensação de pesadelo de que o Partido Comunista usará a Covid como desculpa para fazer o desaparecer para sempre. Era teme que as autoridades chinesas anunciassem que seu marido morreu da doença ou uma morte natural que os isentaria de qualquer responsabilidade. A Embaixada Chinesa em Londres não respondeu às perguntas da BBC sobre Gao Xinjiang. Não foi apenas o próprio advogado que sofreu. A campanha contra ele envolveu também o resto de sua família que ainda vive na China. Sua irmã, em cuja casa ele foi detida pela primeira vez posteriormente, sofreu de depressão e tirou a própria vida há dois anos. O cunhado de Zheng He sofreu um destino semelhante. Ele contraiu uma doença grave, mas não conseguiu tratamento médico adequado porque a polícia havia roubado as carteiras de identidade dos parentes de Gao Xinjiang. Ele também se suicidou. Rengui Ri com a obra de arte com o rosto de seu marido feito de cartuchos de bala. Um estranho no escuro. Alguns anos atrás, um estranho apareceu de repente no Jardim da Casa de Rengui em São Francisco. Foi difícil enxergar bem no escuro, mas temendo que pudesse alguém ligado às autoridades chinesas, ela pegou a arma e que guardava de sua casa e disparou um tiro de advertência. Teve o efeito desejado. O estranho fugiu, mas Rengui Ri não se deixou abalar. Com a vida dos filhos encaminhada, ela voltou sua atenção para o marido, cuja situação gradualmente foi perdendo a atenção do público tanto na China quanto no exterior. Ela se dedicou a tentar descobrir onde ele está e a fazer campanhas para garantir que o nome dele nunca desapareça completamente. Em agosto, para marcar o quinto aniversário de seu desaparecimento, ela projetou uma imagem do rosto de Gao Xinheng do lado de fora do consulado chinês em Los Angeles, e em setembro revelou uma escultora de seu rosto feito com mais de 7 mil cartuchos de balas vazias. Ela contratou advogados em Pequim para ver se eles conseguem rastrear seu marido, mas nenhum departamento do governo libera qualquer informação. Rengui Ri é uma das dezenas de chineses espalhados pela América do Norte que estão tentando libertar seus entes queridos da China. Saber quantos ativistas são presos na China é difícil, pois Pequim nem admite ter presos políticos. Rengui Ri afirma que nunca entendeu realmente os perigos do trabalho de seu marido até se mudar para os Estados Unidos. Ela agora se sente mais próxima dele em alguns aspectos, mesmo que eles estejam separados, possivelmente pelo raio de suas vidas. Agora sinto que sou como uma colega de luto lado a lado com ele e deu um novo sentido à minha vida, diz ela. Contra uma força tão poderosa como o Partido Comunista Chinês, a campanha de Rengui Ri parece fadada ao fracasso, mas era e está determinada a continuar. Minha própria família sofreu muito, mas sinto que adquirir uma família ainda maior reflete ela. Conheci tantas pessoas que estão trabalhando duro para uma China melhor. A culpa de deixar o marido para trás com um destino desconhecido provavelmente nunca desaparecerá, mas no sucesso de seus filhos, seus novos amigos e a crença em um futuro melhor pode haver um vislumbre de esperança. Restação. Restação. Obrigado.